Onde que eu estou? Estou em Priantópolis, no interior de Priantópolis, indo em direção ao Salto de São João. E daí a gente está observando. Olha as paisagens aqui, olha essa vista aqui. Coisa mais linda, hein? Então no caminho a gente tem umas cercas, como eu já comentei, que tem umas madeiras velhas caídas que levaram a pena pegar, que daí é super bom para você cultivar orquídea. Mas olha, o caminho até lá é um espetáculo, onde depois eu vou juntar todos os vídeos aí, que vocês vão ver que bacana. Um abraço. Olha as paisagens que tem aqui, que legal. Estão procurando madeira aqui para ver se acha. Que nem tem essa cerquinha aqui, tem uns lugares que tem umas madeiras mais antigas, que são descartes, que são muito boas para cultivo. Olha o passarinho ali, ó. Então tá bom, pessoal. Indo para um Salto. Olha a árvore caída ali, ó. Daí já estamos fazendo madeira para o seu vídeo. Vamos ver quem é esse. Até lá. Então aqui é a cachoeira... São... São... São o que é? Salto São João. Olha que maravilhoso aquilo lá. Meu Deus, que cruz é mais lindo. Olha essa água, gente. Estou filmando aqui com outra máquina. E aí, gente, que cruz é mais lindo. Olha essa madeira aqui, vem aqui mais perto, isso aqui eu acredito que seja um IP, eu não sou muito bom, mas olha isso aqui é para cultivar aqui já, quanta nervura, muito legal, filma lá em cima para ver, de repente se alguém sabe. Muito legal, vamos ver se acha, eu estou procurando orquídeos aqui para alguma mini, eu achei que, nossa que interessante, alguém colocou uma palinópolis aqui, que não é daqui, mas está aqui. Então, a gente vai andando para cá, e aí vai vindo, aqui é um atrilho, e é no meio dessa floresta aqui, eu não sei exatamente o que é aqui, o tipo de floresta que é, mas é muito rico, olha o caminho que bacana, tudo bem arrumadinho. E você vai escutando o barulho da água, olha lá para trás, tem uma ponte, para onde passa, tem um riozinho que passa ali, muito legal. Tem bastante bambu aqui, e é super fresquinho o ar, então, às vezes a gente pensa, ah, eu vou para a praia, no Réveillon, para algum lugar, cheio de gente, olha aqui ó, fresquinho, ninguém, tudo tranquilo. E é isso, vamos lá, já falou que vai chegar a cachoeira, que é o lápis, olha a madeira que esse tênis para levar, olha. Então, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o chachim, aquele que é proibido para, que o pessoal antigamente usava com as orquídeas. Não sei se é exatamente essa a espécie que eles usavam para fazer o vaso, que são vários tipos de chachim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a preservação, porque o chachim, ele demora muito tempo para crescer. Não vou dizer que esse aqui tem dois séculos, né, mas assim, eu já li o artigo, assim, que falavam que ele demora muito para crescer. Então, os maiores chegam a ter mais de 50 anos, né, e até mais, né, mas assim, não vou especular, porque eu não sei qual que é exatamente a espécie essa daqui, né, mas assim, o chachim é isso. E não tem nenhuma orquídea nascida aqui, se você fosse qualquer orquídea, estava nascida aqui, né, gente. Então, o chachim está a botar, ele começa a se aproximar de salto. A gente tem que ser bem devagar, é porque não tem que ter água. A gente tem que pegar essa aqui em baixo. É de segundo salto, né, gente. É 1,2,2. Olha só Aqui é a parte de cima do chão Olha o paredão ali Olha o paredão ali Ai meu Deus Eu vi nesse altura Olha isso Muito legal Muito legal Olha só Olha o paredão ali Olha o paredão ali Tem uma pista mais linda lá E por lá ó, o caio ficava aqui ó, a criança ficava aqui ó, vinha por lá ó, ficava E é isso gente, não esqueça de deixar um like aí, tô fazendo dois vídeos, o outro vai aparecer na sequência, tá bom? Um abraço Gente, ou eu tô muito enganado, ou aqui em cima ó, eu achei uma pulseira de pleurotales, olha lá Será que eu tô enganado? Olha lá, pior que a luz não tá muito favorável E eu acho que ia ter um parque E olha só um peralha, você marca aqui uma gata, mais proper E olha só um parque Obrigado.